Fala pessoal, beleza? Tutorialzinho que vocês gostam, tá? Aqui o tutorialzinho de adaptação, tá certo? Vamos lá! Quem tá me acompanhando viu que eu fiz a lanterna em cristal e introduzi uma lâmpada aqui, tá? Tá vendo como que fica? Tá certo? Como que eu fiz a adaptação? Vamos lá! Primeiro eu encontrei o positivo da lanterna, tá? Vocês sabem que tem a lanterninha aqui em cima Então eu achei o positivo Positivo é esse fiozinho verde Desse fio verde aqui, ó Eu soltei o pluguezinho interno aqui E coloquei o fiozinho positivo aqui, tá joia? Da lanterna E puxei aqui pra baixo Deixa eu puxar aqui Fiz a ligaçãozinha bonitinha, tá? Beleza, beleza? E o negativo eu usei o próprio da seta aqui embaixo mesmo, ó Tá vendo? Deixa eu ligar o flash aqui Tá vendo? E aí, pronto! Tá? Chuchu! Deixa eu dar uma mãozada Tá um pouco ruim aqui Aí, ó Tô usando um LED RGB Né? Você consegue manter uma cor apenas E é isso aí Igual tem uma lanterna aqui embaixo Fala a setinha Vou ligar o piscar alerta pra vocês verem Deixa eu desligar aqui a lâmpada Tá vendo? Lá pra lá embaixo Lá pra lá aqui em cima Deixa eu ligar a lâmpada de novo Desligar o piscar alerta E o bom dessa lâmpada RGB Você consegue desligar ela Então, tipo Ah, não quer o que fique Ah, quer o que fique Tá ligado? E além de você conseguir mudar Várias cores, né? Então Fora as funções que tem Né? A flecha O estrombo E essa função Você não pode usar pra rua, tá? Mas é isso, pessoal Tutorial simples Fácil Rápido Não tem erro, tá? Puxou Só lembre de isolar certinho os fios Fazer a ligação Perfeitinha A ligação certinha Que aí você não vai ter erro, tá? Então só tome cuidado Com essa parte Mas de resto Fica perfeitinho Fica perfeitinho Fica perfeitinho Fica perfeitinho